Se você está procurando um tênis fora da caixinha, que vai fazer você correr mais, gastando menos energia, com uma sensação que você nunca teve antes, se prepara que hoje eu vou falar dessa revolução que é o Metal Ride da ASICS. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo da Keep Running e hoje eu tenho muito o que falar com vocês porque eu estou trazendo o primeiro review de um tênis dessa marca renomada que muitos corredores amam, a ASICS. A gente passou um tempinho sem ter eles aqui na nossa loja, mas agora voltamos a todo vapor e eu vou apresentar para vocês hoje esse modelo revolucionário. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. E como sempre, o link para checar o preço e comprar na nossa loja está aqui na descrição. Mas vamos voltar aqui para o Metal Ride. Esse tênis deu muito o que falar para ser um dos modelos mais inovadores da ASICS. Lá em 2015, eles lançaram o Metal Run, que é um tênis conceito. A ideia foi pegar todas as melhores tecnologias da marca e colocar em um tênis com foco em estabilidade, sem se preocupar com o custo. A gente tem também o Metal Racer, que é um ótimo tênis de velocidade, super leve, com placa de fibra de carbono, que está bem famosinho agora. Inclusive, já já a gente deve estar fazendo um vídeo sobre ele. Mas hoje a gente vai falar do Metal Ride, que é outra pegada. De cara já dá para ver que é um tênis parrudo, 308 gramas no tamanho 41 e 275 gramas no tamanho 37. Não é um tênis flexível, a proposta é ser mais durão mesmo e conta com 0mm drop, ao mesmo tempo que é super confortável e bem amortecido. A proposta dele é basicamente poupar a energia durante a sua corrida e aumentar seu desempenho, com bastante resposta, alta absorção de impacto e muito conforto para o corredor. A ASICS fez muita pesquisa antes de projetar esse tênis para chegar nesse resultado. Os estudos que eles fizeram foram baseados no movimento da articulação do tornozelo. Resumidamente, eles descobriram que quanto mais se utiliza essa articulação, tanto na batida do calcanhar, como na decolagem, no toe-off, maior o gasto energético e menor a eficiência durante a corrida. Em contrapartida, uma menor flexão dos músculos do tornozelo faz com que outros músculos, como por exemplo sua panturrilha, não tenham que trabalhar tanto. Por isso, eles desenvolveram uma tecnologia para evitar desperdício de energia com movimentos desnecessários. A Guide Soul. Ela é formada pelos seguintes elementos. Número 1. A geometria abaulada da entressola. Essa curva vem para trazer uma sensação de balanço. A ideia é fazer com que o corredor seja impulsionado e direcionado pelo tênis, correndo maiores distâncias com menos esforço. Número 2. As duas camadas de Flight Foam e o gel da Asics. Temos duas camadas distintas de Flight Foam na entressola. A superior é a Light, que é leve e durável. E a de baixo é a Propel, que puxa para um lado mais responsivo, ao mesmo tempo que traz aquela sensação do corredor estar quicando no chão. Entre essas duas camadas, a gente tem aqui no calcanhar um disco de gel da Asics, que tem a função de absorver ainda mais o impacto na região do calcanhar. E número 3. A Guidance Line 3D, aqui no solado. Ela é esse corte profundo aqui em forma de canal, que vem da sola até desembocar aqui na parte traseira da entressola, juntamente com essas duas aberturas aqui nas laterais. Como o nome já diz, Guidance Line, ou linha guia, a ideia é que ela guie o seu pé e encaixe melhor a sua pisada no tênis. Ela funciona trazendo o seu centro de gravidade mais para perto do calcanhar, e juntamente com o formato curvado solado, ele funciona o corpo do corredor para frente com mais facilidade. E falando de solado, a gente vê que ele é visualmente simples e sem grandes ranhuras, feito de borracha injetada, que conta com uma boa tração para diversos tipos de terrenos. Então vamos agora juntar todas essas informações para entender como esse tênis funciona na prática. A ideia do MetaRide é otimizar as fases do ciclo da pisada com a sua revolucionária tecnologia Guide Soul. Vale frisar também que esse tênis foi pensado para os corredores que pisam com o calcanhar. Mas analisando os últimos estudos, se conclui que a grande maioria dos corredores, lá para mais de 80%, 90%, tem o strike da sua pisada começando no calcanhar. Então a princípio, esse tipo de foco para o calçado não seria um problema para a grande maioria dos corredores. Mas voltando, assim que seu calcanhar bate no chão, ele é amortecido por esse sanduíche de duas camadas de espuma e o gel da Asics. Daí a geometria curvada da sola, juntamente com a linha guia tridimensional, impulsionam o seu pé, fazendo uma transição suavíssima do médio pé para o toe-off. Graças a esses elementos, não se perde propulsão na decolagem, resultando num ótimo ganho de desempenho. E por último, mas não menos importante, queria falar com vocês sobre o cabedal. Aqui no toe-box a gente consegue ver bem o principal material utilizado, que é o knit circular. Ele é uma malha elástica em duas camadas, que se molda super bem ao pé, conferindo conforto e trazendo uma boa ventilação para o seu pé. Já aqui no calcanhar a gente tem um clipe de contraforte externo, que é essa estrutura de plástico bem resistente, que se estende até aquela lateral do médio pé, dando bastante suporte para você. O colarinho e a língua tem um excelente preenchimento, com uma espuma bem fofinha, deixando aquele acabamento mais confortável. Em suma, temos um cabedal bem equilibrado, confortável e com uma ótima estrutura. Em relação ao ajuste, o MetaRide tem uma forma média, mas vimos alguns corredores comentando sobre no começo ele dar um trabalhinho para se achar ali na amarração. Então talvez na primeira calçada você tenha a impressão de que ele seja muito estreito. Claro que para quem tem um pé muito largo, realmente talvez o MetaRide seja estreito demais. Mas se você não costuma ter estilo de problema, você costuma usar tênis de forma média ou estreita, tenta dar uma ajustada melhor, gastar um tempinho ali na amarração, que aí vai funcionar bem para você também. Como sempre, recomendamos que você compre também um número maior do que o seu de uso casual. Mas então bora lá! Para quem é e para que serve esse tênis? Pessoal, ele é um tênis de pisada neutra, que vai favorecer bem os corredores mais pesados, os corredores que querem um bom amortecimento e suporte, ou qualquer pessoa que queira explorar o que o mercado de running está trazendo de mais interessante e inovador para os corredores. O foco aqui é trazer movimento com menos esforço. A pegada mais rígida e curvada do tênis evita o uso desnecessário da musculatura do tornazeiro e da panturrilha, trazendo responsividade, conforto e amortecimento para as longas distâncias. Ele é ideal para os seus treinos de rodagem, principalmente se sua intenção é aumentar a quantidade de quilômetros rodados. E também funciona para quem está se recuperando, buscando uma corrida mais macia, com menos impacto. Então se você quer uma experiência completamente diferente de todas que você já teve, com um tênis que te dá mais resultado ou menos esforço, o ASICS MetaRide é a opção inovadora no mercado para você. Tênis da ASICS e tudo o que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keep Running. Mas é isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se for alguma dúvida e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai ter muito vídeo com as novidades do lançamento da ASICS e das outras marcas que a gente trabalha nos próximos meses. Valeu e até a próxima!